É diamante da lama, empilha, 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 empilha De hoje eu venho, isso é rotina Tô nas nuvens, cê tem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o AFT Party Manda os termos pra chacina Wow, 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 wow Sinto onde essa cultura, como eu amo essa cultura Que tá hit, hot, hit, hot Roda cultural, batalha do tanto O que vocês querem ver? Tag! Aê, aê, bagulho tá muito sério Mano, cê velho menos que um réu Não vou te perdoar porque você ainda é bebel Suave meu parceiro, eu tô tranquilo Cê tá ligado que eu chego no ban e eu não tô vacilo Calma, calma, na improvisada Meu amigo, um conselho porque tu não fica em casa Bagulho é sério no improvisado Não é que você não rima bem Que tu é feio pra caralho Bagulho tá sério Aê, cê tá lendo Que isso? É o beat, cara Que isso? Que isso? É o beat Bagulho tá muito sério, mano Eu não vi a toa Fica em casa, mano Tu vai fazer uma grata pra pessoa Aê, tá de sacanagem? Tá ligado, mano? Que eu passo na mensagem Tá suado, é só o primeiro, mano Da proposta Pode vir, meu mano Que eu te quebro na resposta Eu tô suado e não tem essa Tá ligado, mano? Representa até os criados atravessam Aqui no fundamento Me vai contar vocês Você sabe que é perca de tempo Direito de resposta MC Beat MC Beat 45 segundos Direito de resposta O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Olha que engraçado, meu parceiro Você é o GTA É fraco pra caralho Mas você é muito fraco Eu falo aqui de novo Você não me ganha nem no rap Nem se estiver jogando o baralho Esse cara é fraco pra caralho Vou chegando Encaixo no beat Olha só Isso aqui que é trap Você falou que ia ganhar Agora que eu percebi Como é que esse MC é bom de blefe Olha como você é fraco Você sabe Eu vou rimando agora Que aqui você é amarela Que é fraco pra caralho Não tem por nem conteúdo Eu te ganho na rima Também ganho na sureca Ele falou Ganha na resposta Fraco pra caralho Provo que tu é fraude Me ganha na resposta Eu falo aqui de novo Que tu é fraco pra caralho Ganha na resposta Mas cadê o ataque? Mais 45 segundos MC Beat O que vocês querem ver? Sank O que vocês querem ver? Sank Então vai que vai Solta DJ Saudade DJ Saudade DJ Saudade DJ Tá olhando no meu olho Sai da minha frente MC que é muito foda Sempre treme na minha frente Mas olha Que eu falo desenvolvendo Fala que veio do ingênuo Com seu pensamento pequeno Esse que é o papo né Quer falar de região Quer falar de lugar Fala aqui pra tu Vou chegando aqui de novo Que eu vim do barro vermelho E não tá satisfeito Vai tomar no cu Que eu falo aqui de novo Eu falo assim O cara perdeu lá no bebe Agora vai perder aqui Mano Olha só que eu falo Que sem lero lero O cara acha que ganha Porque é mais velho Venha já que tá congelado Vou falando Não é parceiro Que não tá vindo Vou falando Que o cara tá aqui congelado Botou ar Se não aguentou Eu tava crio mano Botou ar Dá um corta-vento Mas Vou falando Aquele cara Que sempre faz o freestyle Que sempre Que te explana Falou que você tá Com corta-vento Fraco pra caralho Eu vim pra cortar A sua garganta Segundo round O direito de resposta MCGTA Tem que ver DJ 45 segundos Bagulho tá muito sério Mano Então tranquilo Vou te provar Por que que tu tá no vacilo Falou que o meu pensamento É pequeno O namorado é ignorante O engenho Meu fundamento é gigante Bagulho é sério Cê não tá entendendo Meu parceiro Você sabe que daqui Tu tá correndo Falar que tu é bom Corta-vento de vaneio Meu mano Eu vim aqui Só pra quebrar Tão flor no meio Bagulho é muito sério Mano A visão Cê tá ligado Mano Que é maior satisfação Sabe por que Cê é mais feio Que esse dor Não tava aqui na batalha Tava fazendo Outros corre Aí Mais suave Eu vou evoluir Esse mês O meu som até vai sair Bagulho é muito sério Cê não tá ligado Cê sabe meu parceiro Que eu chego aqui No legado Meu mano Você é que tirou Kit Kat Cê acha que é trap Só porque Cê dá um suave Bagulho é muito sério Cê não aguenta Na resposta Pra você ver Meu mano Que pra mim Té é um bosta Meu mano No improvisado Vou te falar Tomou tempo Eu posso rimar Mas vim pra te botar No teu lugar GTA e Pitch Pitch e GTA Barulho Quem gostou da rima Do freestyle Do MC Pitch Barulho MC GTA Uóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Boa!